Quando o assunto é carreira, é possível encontrar um caminho para tudo, eu garanto. Não importam a sua situação atual, os erros do passado, as escolhas ruins, as decisões equivocadas. Tudo isso são apenas histórias para contar e aprendizados para compartilhar. O passado, na carreira, só tem importância na medida em que se converte em lugar de referência e busca. Mas não é nele que devemos permanecer. O que passou, passou. Sei que costumamos pensar também que há um jeito certo e um jeito errado de viver o tempo da nossa carreira. Mas certo e errado, nesse contexto, são conceitos subjetivos, sabe? O que é certo e o que é errado depende de quem julga, das expectativas, dos objetivos, dos conhecimentos e das condições no momento da escolha. Por isso, prefiro que adotemos um outro olhar na nossa caminhada juntos. Digo isso porque imagino que, em alguns momentos, você lerá algo que o fará pensar que errou na condução da sua carreira. E se você for alguém muito exigente consigo mesmo, vai se castigar ou sentir culpa por não ter aproveitado tão bem o tempo como poderia. Não faça isso. A jornada não precisa de nenhum peso extra. Culpa é um sentimento que impede o progresso. A responsabilidade, ao contrário, nos faz agir para corrigir o que for preciso, enfrentar e seguir adiante. E é com responsabilidade que construímos uma carreira.